Fala Pô, pelo sério, eu não consigo ir mexer na boca Minha cara está totalmente paralisada, só consigo fazer assim, ó Tá congelando os músculos Tá muito, muito frio Vou andar dentro daquele treco ali, ó, da bicicleta Vou roubá aquela bicicleta, me fio ali dentro Que frio Ó, a gente foi me dar uma carona Ó, a gente foi me dar uma carona É isso aí Foi, 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 foi Foi, foi, foi Foi, foi, foi Foi, foi, foi Foi, 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 foi